A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sempre fui apaixonado pelo mundo oriental Fui de férias para o Japão numa viagem fenomenal Da cultura à comida tudo foi uma beleza Numa festa de um hotel eu engatei mais japonês Como não compreendia o que ela dizia para mim Tudo o que ela perguntava respondia só xinxin Dançaves toda a noite, vende e dança de outra vez Pois fomos para o meu quarto, eu apliquei o meu japonês Se no cu tá caro, tô com o duro na raça Se no cu tá caro, tô com o duro na raça Se no cu tá caro, tô com o duro na raça Se no cu tá caro, tô com o duro na raça Já faz dez anos sei que foi só uma vez Mas olha que marcou o amor que a gente fez Nesse hotel nunca esquece o lugar Depois parti para longe, acabei por emigrar Me avisaram mas não queria acreditar Vim ver com os meus olhos o que andam a falar O povo fala e parece ter razão Todos desconfiam, tu não digas que não O puto é minha cara, não há como disfarçar Eu tenho um sorriso, minha boca, meu olhar O puto é minha cara, tu não podes esconder Essa criança é minha, tu vais ter de me dizer O puto é minha cara, não há como disfarçar Eu tenho um sorriso, minha boca, meu olhar O puto é minha cara, tu não podes esconder Essa criança é minha, tu vais ter de me dizer Já faz dez anos sei que foi só uma vez Mas olha que marcou o amor que a gente fez Nesse hotel nunca esquece o lugar Depois parti para longe, acabei por emigrar Me avisaram mas não queria acreditar Vim ver com os meus olhos o que andam a falar O povo fala e parece ter razão Todos desconfiam, tu não digas que não O puto é minha cara, não há como disfarçar Eu tenho um sorriso, minha boca, meu olhar O puto é minha cara, tu não podes esconder Essa criança é minha, tu vais ter de me dizer O puto é minha cara, não há como disfarçar Eu tenho um sorriso, minha boca, meu olhar O puto é minha cara, tu não podes esconder Essa criança é minha, tu vais ter de me dizer Foi um simples devanem, uma aventura de verão Aquela linda sopeira com olhos de feiticeira Deu uma volta ao coração Nove meses se passaram O imprevisto aconteceu Não consigo mais esconder Chegou a hora de dizer O teu paizinho sou eu Anda cá oh pai, anda cá oh pai Quero dar-te um abraço Não penses que é brincadeira Anda cá oh pai, anda cá oh pai Estou a falar a sério És meu filho e da sopeira Anda cá oh pai, anda cá oh pai Quero dar-te um abraço Não penses que é brincadeira Anda cá oh pai, anda cá oh pai Estou a falar a sério És meu filho e da sopeira Desculpa lá meu menino Eu estou arrependido De só agora confessar Sei que me vais perdoar Vou-te dar o meu apelido Pai é pai, eu sou teu Mãe é mãe mesmo solteira Agora para te agradar Podes querer eu vou casar Com a tua mãe linda sopeira Anda cá oh pai, anda cá oh pai Quero dar-te um abraço Não penses que é brincadeira Anda cá oh pai, anda cá oh pai Estou a falar a sério És meu filho e da sopeira Anda cá oh pai, anda cá oh pai Quero dar-te um abraço Não penses que é brincadeira Anda cá oh pai, anda cá oh pai Estou a falar a sério És meu filho e da sopeira O Joãozinho é um cromo Conas cheiram e gordinho Ninguém lhe chama João Todos o tratam por Zinho O Zinho é um querido Mas de tudo é capaz Quando bebe uns copos Sabe aquilo que faz Nas festas e no jantar Há sempre preocupação Não deixam entrar o Zinho Porque há uma confusão Sou contra a expulsão E a favor do respeitinho Daqui para a frente Só vou centrar com o Zinho Solidariedade Não há as nem gemidinho No próximo jantar Vamos beber e comer o Zinho Solidariedade Não há as nem gemidinho No próximo jantar Vamos beber e comer o Zinho O Joãozinho é um cromo Conas cheiram e gordinho Ninguém lhe chama João Todos o tratam por Zinho O Zinho é um querido Mas de tudo é capaz Quando bebe uns copos Sabe aquilo que faz Nas festas e no jantar Há sempre preocupação Não deixam entrar o Zinho Porque há uma confusão Sou contra a expulsão E a favor do respeitinho Daqui para a frente Só vou centrar com o Zinho Solidariedade Não há as nem gemidinho No próximo jantar Vamos beber e comer o Zinho Solidariedade Não há as nem gemidinho No próximo jantar Vamos beber e comer o Zinho Música Música Se eu cozinho sujo tudo Se eu cozinho sujo tudo As paredes, as panelas E até os aventais Se eu cozinho sujo tudo Se eu cozinho sujo tudo Se eu cozinho sujo tudo Minha mulher diz sempre Que sujo tudo E que já não aguenta mais Quando chego cedo a casa Gosto sempre Gosto sempre de ajudar Preparo os condimentos Para fazer o jantar Faço tudo com cuidado Para que nada corra mal Pego na colher de pau Meto o barrete e o avental Mas no fim começa os gritos E vem a revir a volta Porque ao tirar a colher Sujo tudo o que fica à volta Mas no fim começa os gritos E vem a revir a volta Porque ao tirar a colher Sujo tudo o que fica à volta Se eu cozinho sujo tudo Se eu cozinho sujo tudo As paredes, as panelas E até os aventais Se eu cozinho sujo tudo Se eu cozinho sujo tudo Se eu cozinho sujo tudo Minha mulher diz sempre Que sujo tudo E que já não aguenta mais Se eu cozinho sujo tudo Se eu cozinho sujo tudo As paredes, as panelas E até os aventais Se eu cozinho sujo tudo 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 Minha mulher diz sempre Que sujo tudo E que já não aguenta mais Encaixa, encaixa, encaixa Baby encaixa, encaixa, encaixa Encaixa, baby encaixa Um pouco mais Mueve-lo assim que quero mais Encaixa, baby encaixa Um pouco mais Encaixa que isto assim é bom demais Encaixa, 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 encaixa Baby encaixa Encaixa, encaixa, encaixa Encaixa, baby encaixa Provócame Mueve tu cuerpo de la cabeza a los pies Sedúceme Sedúceme Tu me quemas, ven y pégate Pega, 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 pega Pega a minha cintura Pega a minha cintura Com sabrosura Minha aventura Eu me vejo louca quando te toco e te beso na boca Encaixa baby, encaixa um pouco mais Mueve-lo assim que quero mais Encaixa baby, encaixa um pouco mais Encaixa que isso fique bom demais Encaixa, encaixa, encaixa baby, encaixa Encaixa, encaixa, encaixa baby, encaixa Provócame, mueve tu corpo de la cabeça a los pies Sedúceme, tu me quemas, ven e pégate Pega a mi cintura, con sabrosura, una aventura Eu me vejo louca, quando te toco e te beso na boca Encaixa baby, encaixa um pouco mais Mueve-lo assim que quero mais Encaixa baby, encaixa um pouco mais Encaixa que isso sim é bom demais Encaixa! Dá-me um beijinho meu amor, dá-me um beijinho Dá-me um beijinho daqueles de arrepiar Dá-me um beijinho meu amor, dá-me um beijinho Perco o juízo por um beijo teu roubar Dá-me um beijinho meu amor, dá-me um beijinho Dá-me um beijinho daqueles de arrepiar Dá-me um beijinho meu amor, dá-me um beijinho Perco o juízo por um beijo teu roubar Beijo quieto, barulhento ou mordido E arrepiar, desqueirado ou atrevido Beijo doce, salgado, amarecia De boa tarde, boa noite ou bom dia Eu quero um beijo para matar o meu desejo Eu quero um beijo, beijo com gosto de beijo Eu quero um beijo para matar o meu desejo Eu quero um beijo, beijo com gosto de beijo Dá-me um beijinho meu amor, dá-me um beijinho Dá-me um beijinho daqueles de arrepiar Dá-me um beijinho meu amor, dá-me um beijinho Perco o juízo por um beijo de te roubar Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Dá-me um beijinho daqueles de arrepiar Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Perco o juízo por um beijo de te roubar Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Dá-me um beijinho daqueles de arrepiar Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Perco o juízo por um beijo de te roubar Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Dá-me um beijinho daqueles de arrepiar Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Perco o juízo por um beijo de te roubar Gosto de beijos roubar no pé do ouvido E arrepiar descarado ou atrevido Beijo molhado da boca, beijo escondido Quero esse beijo mesmo sendo proibido Eu quero um beijo para matar o meu desejo Eu quero um beijo, beijo com gosto de beijo Eu quero um beijo para matar o meu desejo Eu quero um beijo, beijo com gosto de beijo Dá-me um beijinho meu amor, dá-me um beijinho Dá-me um beijinho daqueles de arrepiar Dá-me um beijinho meu amor, dá-me um beijinho Perco o juízo por um beijo teu roar Dá-me um beijinho meu amor, dá-me um beijinho Dá-me um beijinho daqueles de arrepiar Dá-me um beijinho meu amor, dá-me um beijinho Perco o juízo por um beijo teu roar Não quero flores, não quero não Só quero aquilo que me alegra o coração Não quero o céu, não quero nada Só quero mesmo sentir-me amada Os meus sentimentos não sei explicar Eu sei que a teu lado eu gosto de estar Se é amor eu não sei, se é paixão eu não sei Só sei que quero estar contigo Se é amor eu não sei, se é paixão eu não sei Só sei que quero estar contigo Se é amor eu não sei, se é paixão eu não sei Só sei que quero estar contigo Se é amor eu não sei, se é paixão eu não sei Só sei que quero estar contigo Não quero o mundo, não quero não Só quero aquilo que me alegra o coração Não quero prendas, não quero nada Só quero mesmo sentir-me amada Os meus sentimentos não sei explicar Eu sei que a teu lado eu gosto de estar Se é amor eu não sei, se é paixão eu não sei Só sei que quero estar contigo Se é amor eu não sei, se é paixão eu não sei Só sei que quero estar contigo Se é amor eu não sei, se é paixão eu não sei Só sei que quero estar contigo Se é amor eu não sei, se é paixão eu não sei Só sei que quero estar contigo São os filhos, a casa, o trabalho A vida de mulher é dureza Mas o que me desespera São os martírios da beleza Eu não sou de complicar Mas há coisas que assim não são Por isso fico logo estressada Na hora da depilação Meu amor vem me agudir Quando sabe que a vou fazer Vem de pinça na mão Ele depila mas dá sempre a dizer Está encravado meu amor Está encravado Está encravado e tirá-lo não sou capaz Está encravado meu amor Está encravado Um encravado à frente Outro encravado atrás Está encravado meu amor Está encravado Está encravado e tirá-lo não sou capaz Está encravado meu amor Está encravado Um encravado à frente Outro encravado atrás Ficamos horas os dois a depilar A vida de casal é dureza Eu coitado para a coisa resultar Espeta leve e tira com firmeza Já tentei fazer a coisa sozinha Mas há zonas difíceis de extrair Desisto e chego à conclusão Que o melhor é ajuda a pedir Meu amor vem me acudir Quando sabe que a vou fazer Vem de pinça na mão Ele depila mas está sempre a dizer Está encravado meu amor, está encravado Está encravado e tira-o não sou capaz Está encravado meu amor, está encravado Um encravado à frente, o outro encravado atrás Está encravado meu amor, está encravado Está encravado e tira-o não sou capaz Está encravado meu amor, está encravado Um encravado à frente, o outro encravado atrás Comilho o mulão, comilho a melancia Ai, 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 na quintada de Maria Comilho o mulão, comilho a melancia Ai, 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 comilho tudo que eu queria Um dia desde fui ao campo passear E encontrei a filha da ti Maria E logo ali fomos-nos a conversar Bela conversa que eu tive nesse dia Vi uma quinta com uma grande plantação Estava cheia de melão, vamos para ali comer Logo me disse que a quinta era da tia E nenhum mal fazia o melão poder comer Comilho o mulão, comilho a melancia Ai, 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 na quintada de Maria Comilho o mulão, comilho a melancia Ai, 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 comilho tudo que eu queria Um dia desde fui ao campo passear E encontrei o mulão, comilho a melancia E encontrei a filha da ti Maria E logo ali fomos-nos a conversar Bela conversa que eu tive nesse dia Vi uma quinta com o mulão, comilho a melancia Vi uma quinta com uma grande plantação Estava cheia de melão, vamos para ali comer Logo me disse que a quinta era da tia E nenhum mal fazia o melão poder comer Comilho o mulão, comilho a melancia Ai, 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 na quintada de Maria Comilho o mulão, comilho a melancia Ai, 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 comilho tudo que eu queria Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Minha mulher está de dieta, eu vou morrer Eu já nem sinto cheio de bacalhau E estou fraquinho, eu estou a passar mal Eu já tomei vitaminas A e B Tomei a C, também não adianto Diz amorzinho como vou sobreviver E ela respondeu que só falta tomar a D Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essa eu não quero, eu só quero se for D Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essa eu não quero, eu só quero se for D Se não for D, eu não quero Eu só quero se for D Que desespero esta minha vida dura Pois a mulher come sushi vegetais Está de dieta, está-me a levar à loucura Até o frango, já não posso comer mais Já tomei vitaminas A e B Tomei a C, também não adianto Diz amorzinho como vou sobreviver E ela respondeu que só falta tomar a D Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essa eu não quero, eu só quero se for D Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essa eu não quero, eu só quero se for D Se não for D, eu não quero Eu só quero se for D Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essa eu não quero, eu só quero se for D Faz os meses que caçamos, muita coisa nós juramos Mas tu não queres saber Estar na tristeza na aluvia Ajudar-nos dia a dia Mas tu não queres saber Eu passo o dia a trabalhar Passo o dia a cozinhar E tu não queres saber Eu ali a trabalhar, tudo o sofá a descansar Vamos lá nos entender Eu não vou ser, não vou ser a tua escrava Passar a vida com a barriga no fogão Eu não vou ser, não vou ser a tua escrava Meu amor, quer tu queiras ou não Eu não vou ser, não vou ser a tua escrava Passar a vida com a barriga no fogão Eu não vou ser, não vou ser a tua escrava Meu amor, quer tu queiras ou não Faz os meses que caçamos, muita coisa nós juramos Mas tu não queres saber Estar na tristeza na aluvia Ajudar-nos dia a dia Mas tu não queres saber Eu passo o dia a trabalhar Passo o dia a cozinhar E tu não queres saber Eu ali a trabalhar, tudo o sofá a descansar Vamos lá nos entender Eu não vou ser, não vou ser a tua escrava Passar a vida com a barriga no fogão Eu não vou ser, não vou ser a tua escrava Meu amor, quer tu queiras ou não Eu não vou ser, não vou ser a tua escrava Passar a vida com a barriga no fogão Eu não vou ser, não vou ser a tua escrava Meu amor, quer tu queiras ou não Não é segredo para ninguém Que sou louca por animais Entre cães, gatos e galinhas Tenho cem ou talvez mais Mas o que eu amo de paixão São gatinhas, podem crer São mais doces, mais ternurentas São lindas de morrer Às vezes até à noite É de gatas que acabo a falar Pode até parecer estranho Mas não tenho culpa de gostar É de gatas, é de gatas que eu gosto É de gatas, é de gatas, sim senhor É de gatas, é de gatas que eu gosto Se não acreditam perguntei ao meu amor É de gatas, é de gatas, é de gatas, é de gatas, sim senhor É de gatas, é de gatas que eu gosto Se não acreditam perguntei ao meu amor Às vezes fico arranhada Mas eu não me importo não Meu amor até brinca comigo Andaste de rojo no chão Mas senti-la assim aninhada E pelas pernas a passar É tão suave e gostoso Que me faz nas nuvens andar Às vezes até à noite É de gatas que acabo a falar Pode até parecer estranho Mas não tenho culpa de gostar É de gatas, é de gatas que eu gosto É de gatas, é de gatas, sim senhor É de gatas, é de gatas que eu gosto Se não acreditam perguntei ao meu amor É de gatas, é de gatas que eu gosto É de gatas, é de gatas, sim senhor É de gatas, é de gatas que eu gosto Se não acreditam perguntei ao meu amor Não falas da minha vida nem no que vês na rua Só tens a mulher boa e nessa é só tua Não falas da minha vida nem no que vês na rua Só tens a mulher boa e nessa é só tua Eu sou simples e pacato, vou fazer no meu caminho Porque falas mal de mim, se estou aqui no meu cantinho Se invejas a minha vida, para isso não tens razão Sou um simples cantador com muito amor de alma e coração Não falas da minha vida nem no que vês na rua Só tens a mulher boa e nessa é só tua Não falas da minha vida nem no que vês na rua Só tens a mulher boa e nessa é só tua Não falas da minha vida nem no que vês na rua Só tens a mulher boa e nessa é só tua Não falas da minha vida nem no que vês na rua Só tens a mulher boa e nessa é só tua Não falas da minha vida nem no que vês na rua Só tens a mulher boa e nessa é só tua Não falas da minha vida nem no que vês na rua Só tens a mulher boa e nessa é só tua Zumba, 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 zumba comigo Zumba até a noite acabar Zumba, zumba, zumba comigo Desta dança tu vais gostar Agora a moda é dançar o zumba Toda a gente curta este som Se quiseres bailar eu te ensino Meu amor vais ver que é tão bom Dá um salto para frente, outro salto para trás Roda a tua cintura, põe as mãos no ar Um pulinho para cá e agora para lá Tu e eu zumba, zumba não vamos parar Zumba, zumba, zumba comigo Zumba até a noite acabar Zumba, zumba, zumba comigo Desta dança tu vais gostar Zumba, zumba, zumba comigo Zumba até a noite acabar Zumba, zumba, zumba comigo Desta dança tu vais gostar Zumba, zumba, zumba comigo Zumba até a noite acabar Zumba, zumba, zumba comigo Desta dança tu vais gostar Zumba, zumba, zumba comigo Zumba até a noite acabar Zumba, zumba, zumba comigo Desta dança tu vais gostar Agora a moda é dançar o zumba Toda a gente quer aprender Se quiseres bailar bem comigo Pois não te vais arrepender Dá um salto para frente, outro salto para trás Roda a tua cintura, põe as mãos no ar Um pulinho para cá e agora para lá Tu e eu, zumba, zumba, não vamos parar Zumba, zumba, zumba comigo Zumba até a noite acabar Zumba, zumba, zumba comigo Desta dança tu vais gostar Zumba, zumba, zumba comigo Zumba até a noite acabar Zumba, zumba, zumba comigo Desta dança tu vais gostar Zumba, zumba, zumba comigo Zumba até a noite acabar Zumba, zumba, zumba comigo Desta dança tu vais gostar Zumba, zumba, zumba comigo Zumba até a noite acabar Zumba, zumba, zumba comigo Deste-te se tu vais gostar Meu amor é louco por bananas Diz que a tudo elas fazem bem Porta em potássio e vitamina A Diz que tem tudo o que convém É a única fruta que come E a sobremesa é só o que quer Antes da refeição eu a preparo São as minhas aqui da mulher Mas sempre com muito cuidado E com carinho asseguro na mão Eu a descasco bem descascada Para a sua satisfação Todos os dias eu descasco-lhe a banana Todos os dias eu descasco-lhe a banana É o mimo que faço com prazer Eu a descasco antes da gente comer Todos os dias eu descasco-lhe a banana Todos os dias eu descasco-lhe a banana É o mimo que faço com prazer Eu a descasco antes da gente comer Se ela estiver um pouco mole Eu a descasco com mais cuidado Afinal é pra agradar Agradar ao meu amado Mas se estiver verde e vigorosa Aí até dá gosto de brincar Mas o meu amado Mas o meu amado diz sempre assim Atenção não é pra estragar Eu com muito cuidado E com carinho asseguro na mão E com carinho asseguro na mão Descasco-a bem descascada Para a sua satisfação Todos os dias eu descasco-lhe a banana Todos os dias eu descasco-lhe a banana É o mimo que faço com prazer Eu a descasco antes da gente comer Todos os dias eu descasco-lhe a banana Todos os dias eu descasco-lhe a banana É o mimo que faço com prazer Eu a descasco antes da gente comer Eu a descasco antes da gente comer